Obrigado. Obrigado. São vários, posso chamar todos? Eu acredito que sim, presidente. Deve ser a participação em mandato de segurança da União, em mandato de segurança impetrado contra ato do Conselho Nacional de Justiça. Mas eu verei só o voto, a peculiaridade do caso e revelarei. Tá, eu chamo todos ou um? Pode, pode chamar um a um como queira. Vamos um a um, tá bem. Bom, se a vossa excelência entender logo após o primeiro, eu chamo o restante. A grava de metal mandato de segurança número 28.499, agravante União e agravado Adão Alves Teixeira e outros. Pressupostos de recorribilidade atendidos, conheço o recurso. Observem os parâmetros da espécie. Realmente cumpre distinguir a autoridade ou o órgão coator e a pessoa jurídica que há de suportar os efeitos de possível ordem formalizada em mandato de segurança. Esta última, porém, não será a União, porquanto o caso envolve concurso público para preenchimento de cargos em cartórios de notas e registros sob a responsabilidade do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia. Não se pode dizer nem mesmo de prejuízo, pois os ônus relativos à feitura do certame recairão sobre o Tribunal de Justiça e não sobre a União. Concluir que, em todo mandato de segurança, visando impugnato do Conselho Nacional de Justiça, deva-se citar a União, é ouvidar a própria organicidade do direito. Então, não agravo regimental no mandato de segurança 25.962, eu estou desprovendo regimental. Senhor presidente, eu peço o vereador. Eu havia pregoado o 28.499, então eu pregoo o 25.962, ministro Marco Aurélio. Esse é o 25.962. 25.962. Vossa excelência estende o mesmo voto a algum daqueles quatro da lista? Não, são situações peculiares, presidente, talvez seja mais interessante nós votarmos um a um, porque pode haver distinção para os colegas. O excelência está, então, pegando o movimento. Nesse caso 25.962, em que se discute, se discutiu no Conselho Nacional de Justiça, concurso público no estado de Rondônia, creio, eu estou desprovendo o recurso. Há alguma divergência? Nesse caso, foi uma ação cível originária, ajuizada, não, não, foi mandado de segurança. Ajuizado o contrato do CNJ, eu entendo que a União tem... Então, o mandado de segurança foi impetrado contra o CNJ. O fato em si envolve cartório. Sim, eu sei, mas eu digo, o mandado de segurança foi impetrado no Supremo contra o CNJ, é isso. E a União Federal pretende intervir. Sim. E o ministro Marco Aurélio, como relator, negou essa intervenção. Negou essa intervenção. Aí eu agradeço. Sei. Sob a alegação de que a pessoa... Eu entendo que a União e a Advocacia Geral da União, em nome da União, evidentemente representando a União, pode sim intervir no feito. Mas por como? Se se trata de uma questão... A própria nova lei do mandado de segurança manda intimar... A lei é expressa? Ela manda intimar a advocacia responsável. Manda intimar... Mas não é a Advocacia da União, é a Advocacia... Qual é o órgão de defesa do ato do CNJ, senhor presidente? O CNJ é órgão da União. Qual é a procuradoria que faz a defesa do CNJ? Mas o relator... Bem, o ministro Marco Aurélio... Então, vamos admitir apenas a participação do advogado da União. O que se pretende é que a União seja parte passiva nesse mandado de segurança. Eu distingo, órgão apontado como coator de parte passiva. O órgão apontado como coator presta informações sem necessidade da representação até processual. Agora, a parte passiva aqui, se pudermos entender que há uma parte passiva, é o Estado de Rondônia. Então, integrarão a LID, o Estado de Rondônia e também a União? Vamos admitir em todo e qualquer mandado de segurança que envolva ato do CNJ. Vamos admitir a participação da União? Vamos pegar aqui a lei do mandado de segurança. Eu não vejo muita pertinência. Vamos ver o dispositivo da lei mais? Mandado de segurança. É interessante o que está colocando. Não, todo e qualquer, quer dizer... Quer dizer que nunca... É a lei 12.016. De 2009. De 2009. Artigo 7º, inciso 2. União? Quem me pediu para ser admitida foi a União. E se dê ciência do feito ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada? O CNJ é uma instituição da União. Qual é a pessoa jurídica interessada? Perdão, mas o CNJ não é a pessoa interessada. Quem é a pessoa jurídica? Não. É o contrato do CNJ. O CNJ é uma entidade despersonalizada, inclusive. Não tem personalidade jurídica de um lado. Não tem personalidade jurídica. É um órgão da União. É um órgão da Nação Brasileira, que é o sentido da criação do CNJ. Quem faz a defesa dos atos do CNJ é a advocacia geral da União. Não, não, sim, eu concordo com esse aspecto. Mas o ministro Marco Aurélio está fazendo uma distinção interessante. A meu ver, que nós precisávamos aprofundar. Uma coisa é a Advocacia Geral da União comparecer e defender os atos do CNJ. Outra coisa é a União comparecer com parte passiva. Inclusive, responde direta ou subsidiariamente pelos atos. É que o CNJ é da União. Do ponto de vista patrimonial. O CNJ é da União. Se... O CNJ é órgão. E órgão, não tendo personalidade, integra uma pessoa jurídica. A pessoa jurídica, no caso, é a União. Então, eu também, como ministro Marco Aurélio, eu estou de acordo em que há uma autoridade impetrada, que é o órgão tido como coator, e a pessoa jurídica, a que faz parte. E por isso é que eu entendo, só que eu concluo. Antes mesmo da atual lei do mandato de segurança, já sustentávamos isso. Eu também. Essa distinção é de sugerir passivo e autoridade coator. Porque essa é a grande discussão que hoje é diante do direito do posto não existe mais. Eu escrevi sobre isso até antes, muito antes disso, quando eu escrevi exatamente essa distinção, baseado no Celso Barbi, que faz essa distinção lá na década de 70 ainda. E eu concordo exatamente com isso. Essa razão pela qual só que eu chego à conclusão contrária do ministro Marco Aurélio, em face do artigo 7º, parece-me razoável que, neste caso, como a autoridade apontada, como coatora, é o CNJ, o órgão apontado como coator, eu entendo pertinente à União. Eu também entendo. Eu tenho a mesma compreensão da ministra Carmem Lúcia, peço ver a neuminente, ministro Marco Aurélio. A grande discussão à luz da lei de regiência anterior é justamente quem era parte, se era a autoridade coatora ou, eventualmente, a pessoa jurídica a que afeta a autoridade coatora. Parece-me, pelo menos na minha leitura, a lei atual do mandato de segurança, essa questão não mais se coloca e há necessidade de intimação. Eu estou, localizou o artigo... Sim, o 7º. O artigo 7º, não é? Inciso 2. Inciso 2. Então, com todo respeito, eu provejo... O artigo 7º, para mim, ele realmente elucida a dualidade, órgão coator e pessoa jurídica que suportará as consequências da impetração. E, para mim, aqui no caso, a União não suportará. A pessoa jurídica da União, com a devida vena, eu entendo que tem interesse em manter, em defender o ato que foi praticado por um órgão que é da sua estrutura. Eu percebi que, não necessariamente, isso pode acontecer no mandato de segurança. É possível, em tese no mandato de segurança, que a pessoa jurídica de direito público, a que é vinculado o órgão coator, adote posição contrária. Inclusive, quando eu fui advogado-geral da União, me permita, ministro Celso, eu cheguei a nomear a Defensora DOC, porque havia a União em um polo e um tribunal federal... Não, eu já soube que a Advocacia-Geral da União hoje tem um núcleo para atuar, avisando a prevalência dos pronunciamentos do Conselho Nacional de Justiça, um núcleo. Eu gostaria de... Bom, a Advocacia da União depende a Procuradoria-Geral da República nos atos... Mas eu tenho condições de falar, bem rápido, senhor presidente, que até conversava lá fora, o Superior Tribunal de Justiça tinha dificuldade. Por quê? Porque o órgão coator, a autoridade coatora, não tem nem legitimar a sua de causa, nem a de processo, é uma entidade que não tem personalidade judiciária. E, então, discutir-se, quem é que tem legitimidade? A pessoa jurídica que pertence à autoridade coatora. No Superior Tribunal de Justiça, havia uma divergência sobre quem tinha legitimidade e o particular, utilizando um remédio constitucional da imbinência do mandato de segurança, tem que ficar procurando nessa administração pública complexa a quem ele vai reclamar. Então, nós adotávamos a denominada teoria da encampação para facilitar a vida do judicionado. A lei nova, ela veio trazer exatamente esclarecimento sobre essa nova situação. Então, o que diz a lei 12.016? A petição inicial deverá, dentre outras coisas, indicar a autoridade coatora, a pessoa jurídica que esta integra, a qual se acha vinculada ou da qual essa administração é. Ela pode sofrer os efeitos e as consequências do ato de não haver defesa. Ao despachar inicial, o que acontece hoje pela nova lei? Ao despachar inicial, houve autoridade coatora sobre a questão técnica lá, que é o ato da autoridade coatora, e a procuradoria ou a advocacia faz a defesa jurídica do ato. Então, hoje é fundamental. Então, é muito claro, ministro, o problema é que, nesse caso aí, me parece que o que o ministro Marco Aurélio quer dizer é que poderá haver uma outra pessoa jurídica que tenha que intervir, que no caso seria o Estado, já que há um serviço público envolvido, um outro serviço público que não o da União. Me parece que um serviço público aí, no caso, seria o cartório lá. O que está envolvido aqui é o cartório, na verdade, a impetração, a impetração... É, foi o ato da CNJ. Então, vamos escolher os votos. A luz inicial lá... Vamos cerrar. Luiz Fux, Vossa Excelência, acompanha a divergência. Eu acompanho quem indica que a União tem de intervir. Ministro Toffoli também, ministro... Senhor presidente, não, por favor. Senhor presidente, no agravo regimental, no mandato de segurança 28.499, eu tenho voto, eu dou provimento ao agravo para reformar a decisão do ministro relator, porque eu entendo que a União, ela tem interesse no feito, tem interesse no feito porque o ato atacado e impugnado foi praticado por um órgão da sua estrutura e ela pode, eventualmente, sofrer os efeitos da não defesa desse ato, desse órgão, da sua estrutura. Quando há, eventualmente, como disse o ministro Celso, algumas vezes, a própria divergência entre a União e uma das suas estruturas, um dos órgãos da sua estrutura, como que se soluciona isso no âmbito da advocacia de Estado? Se nomeia um defensor, um advogado da União, dativo para aquela causa. Isso já ocorreu na minha gestão, quando fui advogado-geral da União, isso já ocorreu na gestão do atual advogado-geral da União, porque muitas vezes aqui a União litiga, por exemplo, com o Tribunal de Contas da União. Então, se nomeia um defensor, um advogado que vai, e hoje já existe um, quando fui advogado-geral da União, instalamos um escritório avançado junto ao Tribunal de Contas da União, com advogados da União para atuarem como os advogados daquele órgão específico. Mas quando o ato é indefensável, por que a União não interessa e reconhece a procedência do pedido? O ato é indefensável. Então, neste 28.499, eu dou o provimento ao agravo da União, a União tem interesse no feito, inclusive o antigo Código Civil definia o que era interesse, podendo até o interesse ser interesse moral, como já votei aqui, interesse moral da União nos conflitos de competência entre Ministério Público Estadual e Ministério Público Federal. No mandado de segurança 25.962, senhor presidente... Eu apregoei apenas 25.962. 992? É 962. Não foi a lista, não, foi apenas um. Ah, foi porque no 25.962 eu estou impedido. É esse daqui. É esse aqui. É esse daqui. É isso que eu estava tentando dizer. Ministro Lewandowski? Presidente, eu estou entendendo que se o ato atacado é um ato do CNJ, ele deve ser defendido pela Advocacia Geral da União. Portanto, eu acompanho, eu estou dando provimento ao recurso com a devida vênia ao eminente ministro Marco Aurélio, mas respeitando o ponto de vista de sua excelência, que traz argumentos ponderáveis. Dois esclarecimentos, presidente. Como relator, quem pleiteou a integração, a relação processual subjetiva foi a União. O advogado da União não se apresentou como defensor do Conselho Nacional de Justiça. Mas eu entendo que a União pode... Um minutinho, excelência, um minutinho. Deixa eu terminar o meu raciocínio. Mesmo porque, no caso, vossa excelência está impedido. Termino, presidente. O que preceitua o inciso 2 do artigo 7º, que se dê ciência do feito ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada. Foi quando surgiu a discussão sobre a distinção entre órgão coator e pessoa jurídica que suportará possivelmente os efeitos do pronunciamento judicial. E se trata de um concurso que não é um concurso federal, mas regional do Estado de Rondônia. Para mim, a pessoa jurídica interessada referida no inciso 2 do artigo 7º é o Estado de Rondônia e não a União. Senhor presidente, só uma ponderação. Bem atentos. Mas só uma ponderação. Pela inicial, quem é o contrato de quem? CNJ. Contrato CNJ, mas envolvendo interesses. Não, mas isso é... Até o Estado pode pedir uma intervenção. Ministro Celso. Senhor presidente, o Conselho Nacional de Justiça e o Conselho Nacional do Ministério Público são órgãos de extração constitucional destituídos de personalidade jurídica. Integram, no entanto, a estrutura institucional da União Federal. Estamos de acordo. Como não possuem personalidade jurídica, no entanto, podem figurar no polo passivo da ação de mandado de segurança, na medida em que possuem capacidade processual, possuem aquela aptidão para estarem em juízo. Pois bem, no caso, o mandado de segurança foi impetrado contra a deliberação emanada do Conselho Nacional de Justiça, que não dispõe de personalidade jurídica. Seria aquela parte formal a que se refere, não é? Exatamente. Ou, na expressão do nosso saudoso Vitor Nunes Leal, personalidade meramente judiciária. Mas o fato é que não é pessoa, não é? Possui aptidão apenas para estar em juízo. Isso significa que a deliberação que se busca invalidar, embora emanada do CNJ, ela é juridicamente imputável à União Federal, em cuja estrutura se posiciona esse órgão do poder judiciário. E é claro que esta nova lei do mandado de segurança, 12.016 de 2009, fez uma distinção que já vinha sendo discutida no âmbito da doutrina e que já foi objeto, inclusive, de consideração aqui na própria jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, na década anterior. A distinção entre o órgão ou autoridade coatora de um lado, e de outro, o sujeito passivo nesse processo de mandado de segurança. E isso, na verdade, se acha hoje positivado de maneira muito clara neste diploma legislativo, seja no artigo 7º, inciso 2º, seja no capto do artigo 6º. E a União Federal tem, a meu juízo, uma pretensão legítima para intervir. Quando a lei se refere à pessoa jurídica de direito interessada, ela está se referindo exatamente àquela entidade política em cujo nome o ato foi praticado. É como o Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal não tem personalidade jurídica, mas ele se acha integrado na estrutura da União Federal. Tanto que eventuais ações ordinárias que possam ser promovidas, em consequência de decisões da Corte, são ajuizáveis contra a União, não contra o Supremo Tribunal Federal. Não é mesmo? Quer dizer, observada aquela prescrição quinquenal, as ações são promovidas em primeiro grau. Um ato administrativo do presidente do Supremo Tribunal Federal é impugnável, medente de mandato de segurança, originalmente perante esta Corte. Mas, decorrido o prazo decadencial de 120 dias, nada impede que o servidor público, ou, num procedimento licitatório, a empresa desclassificada, ingresse, qualquer empresa ingresse, em juízo, não sendo mais possível, mandato de segurança. Mas a ação será promovida, não contra o presidente do Supremo, nem contra o Supremo Tribunal Federal, mas contra a pessoa jurídica, em cuja estrutura se acha posicionado o Supremo, que é a União Federal. Então, sob esse aspecto, a expressão pessoa jurídica interessada, ela tem um sentido denotativo muito claro, ou seja, designa a pessoa jurídica em cujo nome, em cujo nome, aquele ato foi praticado. Agora, se a questão envolve, como no caso, com procedimentos seletivos ou concursos públicos para efeito de delegação notarial e ou registral, muito bem, afinal, o eventual julgamento dessa corte poderá repercutir na esfera daquele Estado-membro interessado. Aí surge uma outra questão, eventualmente, a intervenção dele como litos consorte passivo. Ou assistente. Ou assistente. Mas essa é uma outra questão. Agora, no caso, como se cuida de mandato de segurança impetrado contra a União Federal, quer dizer, eu considero aqui, eu levo em consideração o magistério do professor José Afonso da Silva, quando comenta precisamente a linha R do inciso 1º do artigo 102 da Constituição, a linha R que foi introduzida pela emenda constitucional 45. E diz o seguinte, os conselhos, o Conselho Nacional de Justiça, no caso, e o Conselho Nacional do Ministério Público, não tem personalidade jurídica para serem sujeitos de direitos e de obrigações, para serem partes de relação jurídica processual. Quem responde por órgãos federais, como é o caso, perante a jurisdição, é a União. Portanto, neste caso, parece-me legítima a pretensão da União Federal que encontra suporte, inclusive no próprio diploma que regula o processo de mandato de segurança. Por isso, senhor presidente, eu peço o venho para dar aprovimento. Também eu dou aprovimento, proclamo o resultado, provido o recurso, vencido o relator, ministro Marco Aurélio. Ministro Marco Aurélio, eu vou suspender temporariamente a prego. Não vou deixar de apregoar aqueles outros mandatos de segurança que eu quero aproveitar o quórum e vou chamar a ação direta de inconstitucionalidade número 4.307. nesse caso, já houve decisão. Mas eu não volto a chamar. Não, e já houve decisão nesse caso porque os outros seguirão a mesma linha. A mesma proclamação? Os demais, a mesma proclamação e os demais também versam o seu processo administrativo no CNJ envolvendo o ato de tribunal de justiça de Estado. São todos mandatos de segurança impetriados contra o CNJ os demais casos. Sim, sim, todos eles. Então, eu vou apenas ler e a proclamação se estende a todos eles. A grave regimental do mandato de segurança número 28.805, também a grave regimental do mandato de segurança número 30.736 e do mandato de segurança número 28.499. Lembrando que o ministro Toffoli está impedido no mandato de segurança 25.962. Chamo, então, ministra Carmen Lúcia. Sim, presidente. Ação direta de inconstitucionalidade número 4.307 requerente ao Procurador-Geral da República e interessado Partido da Mobilização Nacional e Partido Trabalhista Cristão e o Congresso Nacional é a parte requerida. Presidente, senhores ministros, eu peço licença para fazer um resumo, até porque essa ação direta de inconstitucionalidade diz respeito à Emenda Constitucional 58 de 2009, cujo artigo dizia respeito às eleições de 2008 e, portanto, já teria se exaurido nos seus efeitos. O inciso 1 do artigo 3º da Emenda Constitucional 58 de 2009 estabeleceu alterações no artigo 29, inciso 4 da Constituição, determinando a produção de efeitos com aumento do número de vereadores para o pleito de 2008, que tinha acontecido um ano antes, que já tinha empossado em janeiro os novos vereadores e essa emenda veio e deu, neste dispositivo específico, retroação total para que suplentes, que na verdade quando nós julgamos aqui a medida cautelar, eu disse, teriam sido nomeados, porque eles não foram eleitos dentro das vagas apresentadas, por isso o Procurador-Geral da República nessa ocasião pediu que fosse declarado em constitucional este inciso 1 do artigo 3º dessa emenda constitucional, exatamente nesse sentido que se pronunciou ao opinar, a prestação de informações pela Câmara e do Senado não fizeram a defesa, apenas informaram que o processo tinha sido regular da emenda constitucional na na emenda da medida cautelar que foi unânime no sentido de suspender imediatamente não dar efeitos a este dispositivo ficou exatamente registrado que a alteração da composição dos limites máximos das câmaras municipais com efeitos de retroação à eleição de 2008 um ano antes do resultado com a posse de novos vereadores era frontalmente modelarmente exemplarmente contrário ao artigo 16 da constituição se a legislação não pode vir nem com menos de um ano antes imagina uma emenda constitucional que um ano depois aumenta número e dá efeitos retroativos por isso nós suspendemos e esse mandato senhor presidente até já se extinguiu porque acabou agora no dia 31 entretanto eu estou trazendo e julgando procedente para confirmar a cautelar não caberia aqui o prejuízo eu acho porque nós tínhamos afirmado a suspensão dos efeitos deste inciso 1 do artigo 3º da emenda constitucional 58 o voto é muito longo porque eu fiz uma análise do que aconteceu mas eu estou julgando procedente para confirmar a cautelar e portanto declarar inconstitucional o inciso 1 do artigo 3º da emenda constitucional 58 de 2009 é como voto senhor presidente a divergência presidente apenas um registro que a carta da república ela é claríssima ao apontar e é justamente isso que justifica a participação do advogado geral da união quanto ao ataque a leis estaduais que ele atua como curador do ato do ato atacado justamente para se ter o equilíbrio e aqui no caso próprio até a AGU pediu a declaração de constitucionalidade mas a a conclusão da ministra inclusive julgando a matéria de fundo é uma conclusão harmônica com a organicidade do direito e é acima de tudo pedagógica julgada procedente portanto então julgada procedente a ação direta por decisão ministro pacorelli você concorda sobre quanto ao mérito sim presidente decisão unânime é decisão unânime portanto ministro pistófilo pode chamar aquelas ações diretas pode são quatro podem ser chamadas em conjunto em conjunto isso menos a 903 a quinta não a primeira é ação direta no inconstitucionalidade número 2960 requerente procurador-geral da república e querido governador do estado do Rio Grande do Sul assembleia legislativa do estado do Rio Grande do Sul a segunda ação direta de inconstitucionalidade número 3708 também requerente ao procurador-geral da república interessados governador do estado de Mato Grosso e assembleia legislativa do estado de Mato Grosso terceira ação direta de inconstitucionalidade número 2137 também requerente procurador-geral e interessados ao governador e assembleia legislativa do estado do Rio de Janeiro e por fim ação direta de inconstitucionalidade número 3.327 que tem como requerente procurador-geral e como interessados o governador e assembleia legislativa do estado do Espírito Santo Celeste tem a palavra senhor presidente estou fazendo distribuir os votos em todas elas eu estou julgando procedente me refiro inicialmente a 2.960 do Rio Grande do Sul obrigatoriedade de uso de cinto de segurança e eu digo em resumo inconstitucionalidade formal da lei 10.521 95 Rio Grande do Sul a qual dispõe sobre a obrigatoriedade do uso de cinto de segurança e proíbe os menores de 10 anos de viajar nos bancos dianteiros dos veículos que menciona competência privativa da União e cito vários precedentes julgo procedente a ação direta de número 2.960 do estado do do estado do Rio Grande do Sul para declarar inconstitucionalidade da lei 10.521 95 daquele estado é como o voto na 3.000 evidentemente fazendo referência às leis mas há algumas diferenças na 3.708 Mato Grosso é uso de cinto de segurança segurança todos estão de acordo julgada procedente a ação direta na 3.708 da lei do estado de Mato Grosso é parcelamento de multa de trânsito nessa daqui eu não acolho a preliminar de não conhecimento da ação quanto ao decreto 3.404 de 30 de junho de 2004 em virtude da relação de dependência dos seus preceitos com a lei 8.027 de 16 de dezembro de 2003 que lhe dá suporte de validade a questão já está pacificada nesta corte sendo múltiplos os precedentes em que se afirma a ocorrência de vice formal de inconstitucionalidade de lei estadual que versa sobre parcelamento de multas de trânsito por usurpação de competência legislativa privativa da União cito os precedentes dos dispositivos da constituição então neste caso eu estou julgando procedente o pedido para declarar a inconstitucionalidade da lei 8.027 de 16 de dezembro de 2003 e por arrastamento do decreto 3.404 de 30 de junho de 2004 ambos do estado de Mato Grosso é como voto senhor presidente senhor presidente presidente eu perdão eu estou com os votos do eminente ministro Toffoli em mãos eu queria pedir licença para adiantar meus votos eu estou concordando com sua excelência em tóton adotando a sua solução como razão de decidir nos quatro nos quatro e peço licença para me retirar que eu tenho um compromisso inadiável também obrigado então ministro Macoré aí já computamos a sua excelência como a compor na Ucoro para julgamento dessas adis que soubejou presidente eu peço vênia para divergir e digo que o parcelamento das multas de trânsito é um esforço do poder público para arrecadar essas mesmas multas e que aqui não se tem uma regra sobre trânsito propriamente dito mas sobre receita do Estado por isso julgo improcedente o pedido formalizado direito financeiro como vota o colegiado todos acompanhando o relator eu acompanho a divergência do ministro Marco Aurélio e seis votos então há seis votos com o ministro Ricardo do acompanhamento do relator julgada procedente julgada procedente ação direta por decisão majoritária vencidos o ministro Marco Aurélio e o presidente vamos lá seguinte ministro sim presidente a dois mil 137 do rio de janeiro vossas excelências receberam o voto também estou julgando procedente aqui lei estadual que cancela multas de trânsito invasão de competência da união o dispositivo é com essas considerações na linha da jurisprudência pacífica da corte voto pela procedência do pedido da presente ação direta para que se declare em constitucionalidade da lei 3.279 de 1999 do estado do rio de janeiro é como voto e a corte presidente embora se trate aqui não do parcelamento mas do cancelamento se mostrou um cancelamento direcionado direcionado a certos veículos e por isso eu peço venia para julgar improcedente o pedido formulado proclamo o mesmo resultado então ação direta de constitucionalidade julgada procedente por decisão majoritária vencidos o ministro Macorélio presidente ministro na ação direta do estado do espírito santo 3.327 lei estadual que autoriza a utilização de veículos apreendidos pelas polícias militar e civil a constituição federal na parte que fixa qual o número ministro 3.327 espírito santo é também o mesmo tema é aqui é a utilização de veículos apreendidos lei estadual que autoriza a utilização de veículos apreendidos eu estou votando no sentido de julgar procedente a ação direta após ação as leis estaduais pretenderam dar destinação pública a veículos apreendidos que após vistoria e exame pericial não tivesse identificado sua procedência e propriedade em função de adulteração de sua numeração original permitindo seu uso pelas polícias locais no trabalho de repressão penal a constituição federal na parte em que fixa a competência legislativa dos entes federados otorgou a união privativamente a faculdade de editar normas sobre trânsito e transporte as legislações questionadas ao facultar a utilização dos referidos veículos pelas polícias locais adotando inclusive regras de procedimento diversas das contidas nas normas federais de regência código de trânsito brasileiro e resolução 331 de 2009 do conselho nacional de trânsito invadiram competência privativa da união é a minha compreensão estou votando no sentido de julgar procedente a ação para declarar a inconstitucionalidade das leis 5.717 de 4 de agosto de 1998 e número 6.931 de 18 de dezembro de 2001 do estado ambas do espírito santo presidente nesta matéria eu acho que eu vou pedir venha ao ministro Dias Toffoli mas esta é uma matéria de administração porque tem-se os veículos até examinei aqui ministro os precedentes que dizem respeito ao uso de aparelhos ou apreendidos eu tenho para mim que aqui não é matéria de trânsito e portanto não seria da competência porque nos estados a gente sabe apreendem-se aqueles veículos e é preciso saber o que fazer o código de trânsito tem uma norma que permite que seja levada a asta pública mas isto é uma permissão que nem sempre ocorre então eu peço venha ao ministro Dias Toffoli mas nesta especificamente eu divirjo-nos para votar no sentido de julgar improcedente ministro senhor presidente senhor presidente por outro fundamento eu verifico que essa hipótese é regulada por lei federal que é o código de trânsito brasileiro e por outro lado a hipótese é uma modalidade de sanção de perdimento de bens que também reclama pela Constituição Federal competência da União mas admite a competência concorrente mas a competência concorrente demandaria lei complementar estadual e não é o caso é uma mera lei estadual então por esse fundamento eu acompanho o ministro Toffoli eu peço vênia de divergência para acompanhar o ministro Toffoli o ministro Toffoli presidente não havendo a lei geral os estados exercem a normatividade plena como está previsto na Constituição Federal e a ministra Carmen Lúcia ressaltou que aqui se disciplina algo inerente à administração estadual no tocante a utilização num primeiro passo a utilização de veículos apreendidos em função de adulteração de sua numeração originária original e também inversa sobre o depósito desses veículos e o fato chegar a uma situação em que não se tem mais como preservar esse mesmo depósito e aí se cogita porque já não tem utilidade o veículo se cogita do leilão eu penso que o estado do Espírito Santo não invadiu a Seara reservada à União por isso julgo improcedente o pedido senhor presidente eu também vou pedir a eminente ministro relator para acompanhar o dissenso iniciado pela eminente ministra Carmen Lúcia também não vislumbro aqui usurpação por parte do estado membro de competência privativa da União Federal mesmo porque a matéria em causa não envolve trânsito e transporte mas sim uma típica norma de caráter administrativo portanto integrada na esfera de autonomia do próprio estado membro a mim me parece que inclusive os próprios precedentes invocados não dizem respeito a uma situação específica como esta mas se referem aos aspectos de inconstitucionalidade formal em matéria de trânsito e transporte decisões já proveridas por essa corte mas não envolvendo especificamente esta situação é por isso senhor presidente eu peço vênia para julgar em procedente a apresentação direta também eu julgo em procedente a ação direta acompanhando a divergência e nesse caso nós vamos ter um empate eu tenho que suspender porque há um empate 4 a 4 4 a 4 pelo regimento estando ausente não temos seis votos de um lado nem de outro pelo regimento suspende-se para colher nós podemos colher o voto dos ministros ausentes que possa ter ferido o resultado essa é a proclamação na ação direta de inconstitucionalidade número 3.327 suspensos julgamentos para que sejam colhidos os votos dos ministros temporários ausentes daquele lote ministro resta algum ou todos já foram julgados teria 903 mas não temos mais quórum agora mas o ministro levandov que deixou o voto não nessa não havia sido apregoada então não temos vamos julgar vamos voltar ministro Marco Aurélio aqueles mandatos de segurança ou já já foram proclamados agora ministro ministro presidente é um parcial eu passei por Luiz Luiz esse é um dele agravo regimental nos embargos de divergência no agravo regimental no recurso extraordinário número 641 1974 relator ministro Celso de Mello agravante Norival Santana agravado União senhor presidente agravo regimental contra a decisão que não admitiu embargos de divergência opostos a acosa da colenda primeira turma do Supremo Tribunal Federal e por um defeito de caráter formal uma vez que deixou também a parte hora agravante de proceder àquela demonstração do dissídio jurisprudencial tal como exigido no artigo 331 do nosso regimento interno e mais absteve-se de promover o confronto analítico que é importante para demonstrar o dissenso jurisprudencial assim senhor presidente eu estou propondo o improvimento do recurso mantido a decisão que negou processamento aos embargos de divergência a divergência improvido o recurso a decisão unânime ministro do céu ainda de vossa excelência embarque de declaração no agravamento regimental comandado de segurança número 24.404 senhor presidente decisão que invalidou a declaração expropriatória de imóvel rural por interesse social para fins de reforma agrária desmembramento que precedeu precedeu isso é importante no momento temporal a edição do decreto presidencial portanto da declaração expropriatória jurisprudência da corte tem admitido só não tem admitido quando o desmembramento ocorre após a declaração expropriatória que isso vai configurar uma situação de fraude e o tribunal não tem admitido e no caso aqui a área desmembrada se qualifica como uma área de pequena e também média propriedade rural portanto a pequena e média propriedades rurais são objetivamente imunes à ação da União Federal para efeito de reforma agrária nos termos que estabelece o próprio artigo 184 da Constituição da República assim senhor presidente eu estou propondo a rejeição desses embargos porque não há na verdade omissão não há simplesmente contradição nem obscuridade que poderiam como vícios que são justificar o acolhimento desse recurso eu estou então rejeitando os embargos da declaração a todos de acordo rejeitados os embargos decisão unânime ministro Marco Aurélio sim presidente posso apregoar dois processos o primeiro embargos de declaração no agravo regimental nos embargos de divergência nos embargos de declaração no agravo regimental no agravo de instrumento número 399.971 e o segundo embargos de declaração no agravo regimental nos embargos de divergência nos embargos de declaração no agravo regimental no agravo de instrumento número 814.450 o presidente não há omissão contradição obscuridade desprovejos recursos a divergência recurso desprovido decisão unânime proclamação a mesma para todos ainda vossa excelência senhor ministro marco auré sim presidente tenho aqui três são dois são dois dois na verdade agravo regimental na reclamação número 800 8.9909 agravante fundação joão pinheiro agravado a ana p ferreira e o segundo agravo regimental na reclamação número 10.986 agravante estado do espírito do santo agravado sindicato dos servidores da saúde do estado do espírito do santo presidente no caso não há o desrespeito a liminar implementada na ação direta de inconstitucionalidade porque o que se discute o que se discute é um conflito e se visa elucidar é um conflito trabalhista eu estou citando o precedente 7.027 Pernambuco da lágrima do ministro Celso de Mello estou julgando desprovendo portanto o primeiro agravo vamos ver se o segundo vê essa mesma matéria sim presidente a mesma matéria não concorre a pertinência do pleito a liminar implementada na ação direta de inconstitucionalidade ficou restrito ao afastamento de interpretação do inciso 1 do artigo 114 na redação dada pela emenda que implique reconhecimento da competência da justiça do trabalho para apreciar conflitos atinentes a regime especial de caráter jurídico administrativo conforme se depende dos documentos juntados ao processo a insíntese e o envolvimento de conflitos trabalhistas presente a articulação como causa de pedir da regência dos vínculos pela a regência dos vínculos ou dos vínculos pela consolidação também estou desprovendo esse agravo alguma divergência para aparecer a ministra a ordem quem é a parte agravante por gentileza agravante num um deles é a fundação nesse que desse ah do segundo desse é o estado espírito santo é a questão da competência para julgar casos referentes a servidores é esse aquela questão né da foi decidida na ação direta 335 eu tenho votado 3395 é 3395 tenho votado no sentido da competência da justiça comum também eu eu peço ver então para dar provimento ao agravo para o trânsito do então no segundo dado provimento ao ao agravo senhor presidente primeiro primeiro todos acompanharam o relator eu eu acompanho eu vou acompanhar o ministro Marco Aurélio eu faço uma distinção primeiro é a mesma coisa não é fundação João Pinheiro é regime especial é eu fico acompanhando eu vou acompanhar o ministro Carlos Alberto até porque se se afirma a existência de relação de emprego eu não vejo quem pode decidir a respeito que não a justiça do trabalho é uma afirmação pela atenção dos colegas eu não tenho certeza mas com base nas características de diversos serviços prestados por esta fundação eu tenho a impressão que se trata de uma fundação pública sim presidente mas não há um envolvimento de regime especial servidor o que se pretende tanto que o tribunal de justiça de minas gerais declinou da competência para a justiça do trabalho tendo em vista a controvérsia envolver direitos fundados na legislação trabalhista da São Padre Ancheda de São Paulo é uma fundação pública é a mesma situação veja presidente entra a parte se há firme empregado muitas vezes deduz uma pretensão de natureza declaratória no sentido do reconhecimento do vínculo de emprego com todo respeito nós dizemos não, não a justiça comum que tem que dizer se há relação de emprego ou não essa é a minha grande dificuldade então por isso eu acompanho o ministro se acompanha o relator ministro Fugues jurisprudência ministro Toffoli é nessa da fundação que eu estou realmente em dúvida eu penso por uma fundação de direito privado instituída pelo poder público ela tem um regime próprio não é de direito privado agora se for uma fundação governamental de direito público ela tem natureza autárquica é a verdade é a autarquia fundacional que se refere ela de fundação só tem o título na verdade ela é uma autarquia não obstante a causa petende eu acho que é importante definir-se a qualificação jurídica dessa entidade sim, mas a justiça do trabalho também emite juízos de carência da ação de improcedência da ação mas a questão é a competência definir a competência quem é competente para dizer se há relação de emprego é que eu estou considerando a jurisprudência do plenário não é? sim, mas é que considerada a natureza pública das entidades quem sabe vossa excelência pudesse talvez é interessante pedir vista nesse caso da fundação é que eu estou acompanhando eu estou acompanhando o ministro Marco Aurélio no segundo caso eu ficar convencido da mesma linha no segundo caso eu peço o ministro Marco Aurélio do provimento agravo para desde logo fixar a competência da justiça comum para não ter que voltar o processo a análise para julgar procedente então a reclamação tá bom na reclamação fica paralisada até via reclamação na reclamação 8.909 após o voto do ministro relator que negava provimento ao agravo e da ministra Rosa que o acompanhava pediu vista o ministro Luiz Fux já na reclamação número 10.986 que envolve o estado do espírito santo eu acompanho também a jurisprudência a divergência foi dado provimento ao recurso decisão majoritária vencido o relator ministro Marco Aurélio neste vossa seleção não acompanha não é ministro Rosa neste segundo não eu acompanho todos os ministros ministro Marco Aurélio tem tão vencidos o relator e a ministra Rosa ministro Dias Toffoli sim presidente tenho aqui uma lista a lista número 1 tem 16 processos todos são agravos regimentais senhor presidente eu fiz encaminhar ao gabinete dos colegas a lista encaminhei com as emendas senhor presidente os assuntos pelos quais eu estou desprovendo os agravos regimentais senhor presidente mantendo portanto as decisões monocráticas atacadas ministro Gustavo com relação ao processo de número 8 da lista que diz respeito a grave regimental nos embarques de emergência etc há impedimento do ministro Fux que é tirado da lista com relação aos demais você vê se tem a palavra eu vou apenas fazer alusão a lista apresentada pelo ministro Dias que tem 16 agora 15 itens 15 itens a primeira a primeira tinha 14 mas foi substituída eu nego provimento o ministro Marco Aurélio parece que presidente eu tenho três divergências no tocante a três processos tem divergência o primeiro presidente é o décimo nós nunca monocraticamente caçamos acórdão de turma do próprio supremo não eu também eu tenho conhecido é o agravo regimental nos embarques de emergência no agravo de instrumento 537 862 o enunciado da lista tem embarques de emergência acolhidos monocraticamente se tem inclusive precedentes no meu voto nós nunca eu estou há 22 anos no tribunal nós nunca caçamos monocraticamente decisão de órgão colegiado do próprio supremo eu falei uma sugestão aí eu retiro retiro esse item da vista proceder digamos a leitura do voto sim fica retirado então o item 10 agravo regimental nos embarques de emergência no agravo regimental no agravo de instrumento 537.862 retirado também o item 10 da lista presidente o décimo primeiro é o agravo regimental na ação originária que deve ser mandado de segurança 1741 DF o que se aponta é que quando o CNJ julga improcedente o pedido confirmando a decisão do tribunal de justiça esse ato não desafia a jurisdicionalização a meu ver desafia por isso eu provejo o agravo regimental para que a dita que eu penso ser mandado de segurança essa ação originária tenha trânsito e o último assim vamos vamos primeiro nesse aqui deixa eu colher eu voto de maneira contrária ministro ministro rosa sobre essa questão atinente ao conselho nacional de justiça quando o conselho quando o conselho se manifesta ele se manifestou quanto ao médico ele não caça nenhuma decisão ele não estaria correta dar aprovimento a nenhum recurso não há jurisdição do supremo eu também eu também ministro fux idem ministro ministro eu não vou tentar convencer longe de mim ao contrário eu sempre espero que vossa excelência me convença não 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 eu distingo presidente a situação concreta em que o cnj diz que não tem que tomar conhecimento da controvérsia daquela em que ele toma conhecimento da controvérsia e e e adota como sua ou referenda a decisão da corte de origem eu analogicamente eu estaria até aplicando o que é de idoso do código de processo civil no que revela que a decisão subsequente confirmando ou reformando o anterior a substituir nisso qual é o número da pauta o ato o ato passa a ser o do cnj sim número 11 agravo regimental na ação originária 1741 distrito federal a atuação do cnj foi negativa mantendo a decisão então não houve ato houve ato mas um ato que não inovou houve ato encampando o pronunciamento do tribunal de justiça ou seja proclamando que o o a decisão do tribunal de justiça no processo administrativo estava correta qual é o ato passível de ataque nós podemos dizer que é o ato do tj quando prevalecerá de qualquer forma o ato do cnj que o encampou não não podemos dizer o ato que pode ser impugnado mediante o mandato de segurança é o ato do cnj é o último ato no processo administrativo eu mantenho a posição a excelência a excelência faz o assunto que é a jurisprudência o ministro pertence sobre isso em plenário eu já disse que não tenho compromisso sequer com os meus próprios erros o que dirá com os alheios eu 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 acompanho eu acompanho o relator também o relator nego provimento então por maioria nesse caso negado provimento não reconhecendo a competência originária do chupro e por último presidente nesse eu sei que eu fico sozinho no ponto de vista este no número 11 da pauta negado provimento ao recurso por decisão majoritária vencido o ministro Marco Aurélio e ministro Marco Aurélio qual é o outro item dessa lista o último o último é o agravo regimental na reclamação 9.302 Pernambuco não reconheço presidente na terra semideus tribunal de justiça pode errar a dita observância do que assentado pelo supremo na repercussão geral errando a parte fica sem um remédio legal para ensejar o crivo do supremo a meu ver não a meu ver a decisão em que se articula no tocante a qual se articula a erronia quanto a repercussão geral essa decisão desafia reclamação essa matéria inclusive senhor presidente o ministro Gilmar essa questão está em hibernação não mas duas semanas atrás houve aqui em plenário inclusive o ministro Gilmar ele falou eu estou com vista mas estou de acordo informou e foi não está de acordo por enquanto com o que a corte vem decidido que é isso que é assim que é assim porque senão nós vamos duplicar os recursos que a parte sempre tem uma peculiaridade que não se enquadra eu mantenho a corte me parece vem decidindo no sentido de não conhecer a reclamação foi o que eu fiz e aí o agravo não é? exato todos o ministro Marco Aurélio diverge divergente apenas o ministro Marco Aurélio esse é o item 16 esse é o último 16 da pauta agravo regimental na reclamação 9.302 de Pernambuco então nesse caso o negado provimento no item 16 da pauta o negado provimento ao recurso decisão por maioria vencido o ministro Marco Aurélio nos demais acho que não há parte de aclaração demais unânime pelo não provimento pelo não provimento há alguma divergência quanto a não demais não há destaque negado quanto aos demais processos integrantes da lista do ministro Toff a proclamação é a seguinte negado provimento ao recurso nos termos do voto do relator decisão unânime presidente podemos encerrar que nós temos eleitoral sim é o que eu já ia fazer embora já me apontasse aqui o nosso secretário mas uma das munição nós sempre temos já conhecidas listas do ministro Dias Toff mas essa lista dois são embargos de declaração rejeição para o ministro essa lista não é tão letal são quatro processos são quatro processos eu distribuí aos eminentes colegas eu estou rejeitando os embargos senhor presidente lista dois do ministro Toff todos os processos dessa lista são embargos de declaração o relator está rejeitando os embargos eu indago se há alguma divergência não havendo proclama resultado rejeitados os embargos decisão unânime está encerrada esta sessão ótimo foi produtivo foi bom